É um conterrâneo de vocês que defende que a leitura é o exercício mais completo que existe para o cérebro. O Ivan Esquerdo, também neurocientista, aqui da PUC, do Rio Grande do Sul. Eu concordo plenamente com ele. A leitura exige de várias capacidades mentais, cognitivas, diferentes, todas ao mesmo tempo. Então, se não é um exercício mental completo, chega muito perto disso. Mas eu acho que a importância da leitura vai muito além disso. Eu estava falando da importância da tecnologia, como o que a gente faz, o que a gente alcança como seres humanos adultos, não depende só de ter os neurônios com que você nasce, depende de como você cultiva esses neurônios, do que você faz com esses neurônios, depende da tecnologia, das tecnologias que você aprende. E isso se aprende via transmissão cultural. Transmissão cultural existe diretamente. Eu posso aprender com você, copiando, imitando o que você faz. Essa é uma das maneiras extremamente importantes, até hoje, da gente aprender, da gente desenvolver, da gente tornar as nossas capacidades em habilidades, de fato. Mas fato é, como eu estava falando, as capacidades coletivas da nossa espécie, da humanidade como um todo, chegaram num ponto onde elas transcendem enormemente o que cada indivíduo é capaz de fazer. Então, eu posso colar em você o dia inteiro, te seguir todos os dias. O máximo que eu vou aprender é exatamente o que você sabe, não mais do que isso. A leitura abre esses horizontes. Você pode escolher um dia, aprender sobre a história das civilizações, no dia seguinte você pode aprender como construir uma torradeira, fazer um lápis, interagir de maneira mais positiva com outras pessoas. Quer dizer, a leitura permite que, nota, a escrita é mais uma tecnologia. E é mais uma dessas tecnologias transformadoras, não apenas em questão de tempo necessário para resolver um problema, para adquirir um conhecimento, mas, sobretudo, nas capacidades, nas novas capacidades que ela te permite adquirir. Bom, então, acho que não precisa nem dizer a essa altura, eu não tenho mais lugar para colocar livro em casa. Eu sou leitora absolutamente obsessiva. Assim como eu passei a honrar a minha, a reverenciar a minha cozinha, eu tenho uma reverência enorme por livro, justamente, por essa transmissão de conhecimento, por essa expansão dos horizontes da gente que eles permitem. Então, acho que não precisa ser um livro. Obrigado.